Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito que tem atraído um grande público, que é o cartão de crédito do Weubank, o amarelinho. Esse cartão de crédito, ele realmente tem sido um grande destaque, primeiramente por ter uma linguagem muito mais objetiva, muito mais jovial, ele é um cartão de crédito que foi criado justamente para competir com outros bancos digitais que tem essa mesma proposta, como por exemplo, o banco Nubank, tem também o Neon, o Next, essas possibilidades, tá? O Weubank, para quem não sabe, ele é o antigo cartão Melpag, que era muito conhecido por aprovar com bastante facilidade, inclusive pessoas negativadas conseguiam esse cartão. E o Weubank também tem surpreendido por aprovar com bastante facilidade, inclusive aqui no meu canal eu faço vários vídeos falando sobre esse cartão e muitas pessoas também relataram terem conseguido, mesmo tendo um score baixo e em alguns casos estando negativadas também. Claro que vale lembrar que não é regra, mas pode acontecer, tá? Quero dizer para vocês que esse cartão eu consigo falar com vocês assim, com mais propriedade, porque é um cartão de crédito que eu utilizo também. Eu tive a aprovação do meu cartão Weubank, então tem vídeo até aqui no canal mostrando o kitzinho de boas-vindas, como que eu fiz a solicitação e tudo mais, então isso acaba facilitando bastante, tá? Quero dizer para vocês que o cartão de crédito Weubank, ele é uma opção bem simples, tá? Não é assim um cartão de crédito com grandes benefícios, né? Com grandes diferenciais, mas mesmo assim pode ser interessante dependendo daquilo que você precisa, tá? O cartão de crédito do Weubank, ele é internacional, ele não possui anuidade e além disso ele também possui a conta digital, que você pode utilizar para fazer, por exemplo, pagamento de contas, guardar dinheiro rendendo mais do que a poupança, então tem esse ponto positivo também, tá? Além disso, a bandeira do cartão é a bandeira Mastercard, então você conta também com os benefícios da bandeira, como por exemplo, o programa de pontos Mastercard Surpreenda, tá? Além disso, ele é um cartão de crédito múltiplo, ou seja, você pode usar ele tanto na função crédito quanto na função débito, tá? Ele possui cartão virtual e também possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Atualmente o Weubank não está cobrando para você fazer saques, tá? Na função débito, nos caixas eletrônicos 24 horas, tá? Então assim, acaba sendo interessante até para quem quer manter todas as suas finanças em um banco só, porque você tem acesso ali a uma conta digital e também o cartão. Eu gosto dessas possibilidades porque acaba ajudando até a se organizar melhor financeiramente, tá? Então assim, a gente sabe que ele é um cartão de crédito, como eu já falei para vocês, que não possui ali um programa de cashback, não possui grandes benefícios, mas mesmo assim pode valer a pena dependendo daquilo que você precisa, tá? O cartão do Weubank, ele é confiável, tá? Para quem tem dúvidas relacionadas a isso, ele tem as questões de segurança muito boas, é uma financeira confiável que é regularizada e fiscalizada também pelo Banco Central. Até porque hoje, para você atuar como um banco digital, cartão de crédito, você precisa estar dentro das normas conforme o Banco Central, tá? Então assim, o cartão de crédito, como eu já falei para vocês, ele é um cartão múltiplo e possui também a conta digital, tá? Como usar o aplicativo do cartão Weubank? No aplicativo, você consegue, por exemplo, visualização de limite, visualização e pagamento da fatura, transferência via Pix, cartão virtual, bloqueio do cartão, a conta possui o rendimento automático de 100% do CDI, gestão de compras do cartão, programa de indique e ganhe, realizar compras com promoções em lojas parceiras também, tá? E além disso, eu quero dizer para vocês que o Weubank ainda é bem recente, então eu acredito que com o tempo, novas funções, novos serviços também serão integrados a esse cartão e conta, né? Às vezes a gente já fala, ah, esse cartão é básico, como eu mesma falei para vocês, mas é que aos poucos a gente sabe que também vão ser inseridas novas funcionalidades. O Nubank, a gente sabe também que não tinha tudo o que tem hoje, né? Então, tudo acaba sendo aos poucos, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre as taxas e tarifas, eu gosto de falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não atraso a fatura. Só que assim, a gente sabe que pode acontecer, então por isso é importante a gente saber essas taxas também, tá, pessoal? Até porque assim, ah, às vezes, ah, o cartão não tem anuidade, mas daí quando você vai ver, essas taxas acabam sendo altas. Então, realmente são coisas que a gente também precisa avaliar, tá? Então, a anuidade é gratuita, os juros do rotativo é de 13,70% ao mês, eu achei um pouco caro, tá? O atraso de pagamento é de 15,70% ao mês, o parcelamento da fatura é de 13,70% ao mês, você não consegue fazer a solicitação de cartão adicional e o saque, a princípio, é gratuito, tá? Falando sobre o limite, as pessoas têm falado que esse cartão tem oferecido ótimos limites iniciais, inclusive o meu limite inicial foi de 1.800, se eu não me engano, então assim, foi um limite realmente muito bom para ser um limite inicial, então assim, até por isso o cartão Yubank também tem se tornado um destaque, tá, pessoal? E para você fazer a solicitação desse cartão, basta você baixar o aplicativo, tá? Você vai preencher ali com os seus dados, é muito importante que você já tenha os seus documentos em mãos para preencher ali tudo conforme o passo a passo que o próprio aplicativo já vai te dar, ele já é bem intuitivo, você vai bater foto, vai, né, fazer todo esse processo, aí você vai passar por uma análise de crédito e você precisa guardar ali a resposta ali no caso do cartão, tá, pessoal? E é isso, é bem tranquilo, eu espero de coração que eu tenha ajudado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho